De volta aqui no Hit Spots, você que nos acompanha pelo Brasil inteiro, obrigado pela sua audiência. Continue participando, daqui a pouco a gente vai falar de Copa América. Vanderlei Leão, Mato Grosso do Sul, ele quer o parente dele lá. O Vanderlei Leão, ele quer o Emerson Leão no time do São Paulo, o novo técnico do São Paulo, que pode ser anunciado, acredito eu, até segunda-feira. Joelson Jesus Lima, obrigado por sua participação. Distrito de Barras, Porto Novo, Bahia. Obrigado para você que nos acompanha aí em Salvador, no canal 20UHF. A gente pega no Brasil inteiro. Um abraço para a Regina, Julião, para o Cadu, para o Mário Augusto, para a Joyce, todo mundo acompanhando a gente aqui em Pirituba, na grande São Paulo. E tem participação também, mais participações aí, Volta? Isso, para quem está ligando aqui, através do telefone 0-11-3337-5886, o Oswaldo Ayamaria, de São João da Boa Vista, o Edson Alexandre de Jundiaí, é São Paulino, quer ganhar aí a colônia do São Paulo, mas quer a masculina. A masculina. Não quer a feminina, não. Tem também o Márcio de Vilhena, Rondônia, do 40UHF, o Cláudio de Pontaparan, no Mato Grosso do Sul, 7UHF, tem a Adriana, da Freguesia do O, e a Elisete, da Vila Guilherme, falou que não perde um programa aqui do Hitsports. Que beleza, então. Vamos seguindo o programa falando de Copa América, porque se o Brasil não joga nada, mas a Argentina não joga, o brasileiro fica feliz. Eu confesso que estou muito feliz, e quero que a Argentina se exploda no próximo jogo contra a Costa Rica, porque a Costa Rica, isso, ouça o que eu quero que aconteça com o time da Argentina, Messi, todo mundo lá. Isso, é isso, meu, quero que a Argentina se exploda e não passe nem na primeira fase. Vamos acompanhar o jogo de ontem no grupo da Argentina, um grupo que é baba, que é moleza, mas a Argentina está complicada, porque a Costa Rica venceu a Bolívia. O primeiro gol da partida só saiu na etapa final. A Costa Rica, que joga com o time Sub-23, marcou aos 14 minutos. Guevara driblou um rival na entrada da área e bateu bem. O goleiro Arias deu rebote e Martinez aproveitou. Aos 33 minutos, Joel Campbell, pela esquerda, bateu cruzado e fechou o placar. Costa Rica 2, Bolívia 0. Precisa de um empate agora do time da Costa Rica contra a Argentina para avançar na próxima fase. Mas vamos ver como é que está se preparando o Brasil para o jogo de amanhã, né, Vô? Pois é, o Brasil já viajou para Córdoba, não vai enfrentar então o Paraguai nesse sábado às 4 horas da tarde. Antes de ir para Córdoba, o técnico Mano Menezes treinou a equipe para enfrentar o Paraguai, mas será que o Mano Menezes vai utilizar a mesma equipe que empatou contra a Venezuela ou vai fazer alguma modificação? Vamos ver o treinamento. A seleção brasileira treinou nesta quinta-feira em Los Cardales, na Argentina. A equipe de Mano Menezes se prepara para a partida contra o Paraguai no sábado pela segunda rodada da Copa América. Na estreia, o Brasil não passou de um empate em 0x0 com a Venezuela. A tendência é que Mano mantenha o mesmo time do primeiro jogo, mas durante o treinamento, o técnico brasileiro testou o volante Elano e o meia Lucas nas vagas de Ramires e Robinho. Durante a entrevista coletiva, Mano Menezes falou a respeito da dificuldade encontrada pelas seleções favoritas ao título, como o Brasil e a Argentina, em vencer as partidas. É diferente de cada jogo. Alguns enfrentam mais dificuldades quando o adversário propõe menos o jogo, como foi o nosso caso da Argentina no primeiro confronto, ou nos primeiros dois jogos, né, contra a Bolívia e Venezuela. E agora temos uma segunda rodada, a Argentina continua encontrando dificuldades diante da Colômbia, onde esteve muito mais perto da derrota do que da vitória, mas não podemos deixar de ver também a Colômbia, né. O treinador da seleção também revelou o que espera dos jogadores brasileiros para os próximos jogos. Um pouco mais de movimentação, um pouco mais de soltura, um pouco mais de confiança pessoal, que aí é o brilho individual que todos têm a capacidade de acrescentar, exatamente por serem jogadores diferenciados como são, e por isso temos a expectativa tão grande sobre eles. Bom, tá aí então o Mano Menezes, que vai enfrentar nesse sábado o Paraguai. Eu, se fosse o Mano Menezes, eu até disse aí no começo dessa semana. Eu tiraria o Ramires, colocaria o Elias, acho que o Elias seria uma ótima para o meio de campo da seleção brasileira, e também tiraria o Robinho, colocaria o Lucas. Agora eu vi uma, hein, muito boa. Sabe o que é, Chile? Que o cabeleireiro da seleção brasileira está de greve, por isso que vários jogadores estão se recusando a entrar em campo amanhã contra o Paraguai. Ah, é? Robinho, aquele cabelo horroroso. Ninguém tem coragem de tirar o Robinho da seleção. Robinho, vai esquentar o banquinho um pouquinho? Vai lá, coloca outro. Pô, brincadeira, moeda de troca no Milan, jogador que não está acrescentando nada para a seleção brasileira, põe o jogador, põe o Lucas, põe o Elano, mexe nesse time, Mano Menezes. Acho que o Brasil não vai passar, se passar pelo Paraguai, não vai ser com tanta facilidade. Diz que o Elano agora, diz que vai melhorar. Ah, é? Por quê? O rendimento separou da namorada. Esse momento fofoca aqui, não é isso? Nível Selma, sei lá, Nil. É bonita a moça, mas só que agora não sei porquê. Se melhorar o desempenho dele, todo mundo já sabe porquê. Ó, aqui o Jansen Pastore, ele é de Montes Claros, lá no Minas Gerais. E sul de Minas Gerais, obrigado para você que nos acompanha no sul de Minas Gerais. Tem aqui também o Lucas Honório, ele é de Monsenhor Paulo, sul de Minas. Concordo com você, é isso mesmo, Lucas Honório. O Corinthians será campeão antecipado do Campeonato Brasileiro. Ele falou isso, eu estou concordando com ele, o pessoal não está concordando comigo. No final do ano, pergunte para mim e para o Lucas Honório, e a gente vai seguir o programa aqui, porque estamos falando muito do Corinthians, o pessoal não gosta muito também. O Jansen Pastore sabe o que é? Ele é seca-pimenta. Ligou o secador, ele fica secando o Corinthians. Não, deixa para mim. Eu vou trazer um secador aqui, só para o pessoal, vou mostrar o secador aqui. Mas não é secando o Corinthians, não. Vamos falar um pouquinho de seleção sub-17. Que feio, hein, Brasil? Perdeu de três do Uruguai. Vamos ver. Aos 20 minutos de jogo, o goleiro Charles deu rebote na área, se atrapalhou e fez pênalti em Aguirre. Álvares bateu forte e marcou. Aos 27 minutos do segundo tempo, o San Martín ampliou. Nos acréscimos, depois de contra-ataque, o time celeste tabelou e Mendes fechou o placar. O Uruguai agora vai enfrentar na final o México, que bateu a Alemanha por 3 a 2. A seleção brasileira disputa o terceiro lugar contra os alemães. Uma pena, os meninos desperdiçaram a oportunidade de ganhar o tetracampeonato no sub-17. Estava 1 a 0 para o Uruguai e o Brasil estava bem. O Lucas Piazum jogando bem, só que aí tomou o segundo gol. E o goleiro também, hein, goleirão? Foi amigão, hein? O goleiro de Charles, hein? Esse primeiro gol que ele tomou, não precisava fazer aquele pênalti. Mas são garotos ainda, tem um potencial muito grande para melhorar. E voltando aqui ao Mano Menezes, o Arroba Esporão. Oi, Esporão, fala de onde você está escrevendo, rapaz. Perguntou se o esquema tático do Mano Menezes na época do Corinthians, ele pode colocar esse esquema do Corinthians na seleção. Esporão, é isso que ele está tentando com três atacantes. Ele está tentando colocar, mas está difícil. Está difícil, o Brasil não consegue marcar gols. Vamos ver se ele vai continuar com essa tentativa aí de melhorar a seleção brasileira para o jogo já contra o Paraguai. Descobri aqui, ó. Por favor, pega ali. Pega ali. Aqui? É. Aqui? É. Já me arrumaram o secador? O pessoal fala que é o secador, tá ligado? Olha o secador aqui do Corinthians, ó. Isso aqui é bom, rapaz. Não sei se eu... Está ligado ou não? Está? Não está ligado. Não está ligado. Então, olha só. Eu não sei. Está ligado ali? Está ligado ali. Quer ver? Vamos arrumar lá. Vamos arrumar lá. Aqui é todo o ouvido. Eu não estou secando o Corinthians. Eu não estou secando. Vamos fazer o seguinte? Segue aqui que nós vamos ligar o secador, Volta. Pois é. No próximo domingo, você tem um encontro marcado aqui com o Xene e comigo também. No próximo domingo tem debate esportivo, veja. Todos os domingos, a partir das oito e meia da noite, você acompanha aqui na RIT Debate Esportivo. Olá, muito boa noite para você que nos recebe aí na sua casa. Está começando o debate esportivo. Um resumo da rodada num programa descontraído, com muita opinião e sua participação. O R10 joga bem de noite, porque é um horário que ele conhece. Debate Esportivo, com o Anderson Chene e Rogério Vultã. Domingo, a partir das oito e meia da noite. Debate Esportivo, no debate esportivo eu vou falar que o Corinthians será campeão brasileiro. E eu não consigo... Aqui, ó. Ligou. Vou perto do telefone aqui. Corinthians será campeão brasileiro. Quente, põe no quente. Põe no quente aqui, ó. Corinthians será campeão brasileiro. Para de me chamar de secador. Não sou secador não, no final do ano vocês vão ver só. Ou me dão uma barra de gelo ou um secador no final do ano. Eu acho que vai ter, ó, vai ficar o pezão dele assim, ó, em cima da barra de gelo. Quero ver você fazer o programa inteiro assim. Gostei da agilidade do pessoal aqui, rapidinho. Os caras arrumam aqui, rapidinho o negócio. Bom, vamos em seleção brasileira de vôlei. A seleção brasileira masculina de vôlei perdeu. Puxa vida. Perdeu para a Rússia por 3x7x0 na Liga Mundial disputada na Polônia. Com isso, os russos ficaram na liderança do Grupo F, seguidos pelo Brasil em segundo. Em segundo, as duas equipes agora aguardam a definição dos adversários. Lembrando que o Brasil, né, começou nessa semana vencendo Cuba, mas havia perdido o primeiro set. Venceu os Estados Unidos, também havia perdido o primeiro set. Mas aí perdeu os três contra a Rússia e perdeu por 3x7x0. A Argentina já garantiu participação na próxima fase. E Polônia e Itália e Bulgária disputam a segunda vaga agora. As semifinais acontecem no sábado e a decisão acontece no domingo. Vamos esperar o Brasil nessa grande decisão, mas o time tem que dar uma melhorada. Do vôlei, a gente vai para a Fórmula 1, tem corrida nesse final de semana. E o Felipe Massa fez a melhor marca do segundo treino, mas o mais rápido do dia foi o Mark Webber à tarde. Então, o australiano poupou aí o carro e fez apenas o décimo segundo tempo. A corrida de Silverstone na Inglaterra acontece às 9 horas da manhã. Aqui um abraço para você, Antônio Luiz. Final do telefone 0747. São Paulo ganhou o perfume do São Paulo. Antônio Luiz Júnior, obrigado por sua participação. A produção vai entrar em contato com você. Você ganhou o perfume do São Paulo. Quem ganhou do Palmeiras, Votando? Bom, do Palmeiras foi o Robeval Martins, de Santarém. Ele assiste a gente pelo canal 40 OHF. E ele ganhou do Palmeiras. Ele escreveu a gente aqui por e-mail. E aí você, parabéns, Robeval Martins, ganhou o perfume do Palmeiras. Então, muito obrigado pela sua participação durante toda a semana. Semana que vem tem mais prêmios. Todo mundo está concorrendo. A partir da semana que vem, telefone, Twitter, e-mail. São os canais de comunicação aqui do Hit Sports. A gente vai embora. Na segunda-feira a gente está de volta ao meio de e-mail. Mas tem um debate esportivo no domingo, Votando. Tem debate esportivo no domingo. Flamengo e Fluminense, rapidinho. Flamengo 2x0 em cima do Fluminense. E Santos e Palmeiras? Bom, foi 1x0 para o Santos. Palmeiras vai perder. E a gente vai embora então com esses espetáculos na segunda-feira. E o Brasil vai empatar com o Paraguai em 1x1. 1x0 para o Brasil. Então tá bom. Na segunda-feira a gente se fala. Uma ótima tarde. Bom final de semana para você. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.